Olá galera, hoje é o segundo vídeo que eu faço Não, então é o terceiro, né? Então aqui está uma lembrancinha, né? Esse time de dia é dos... Do... Ah! Não é importante Olha só Olha meu irmão aí, gente, ó Brincando com meus carregados de pios Primeiro vez que ela aparece, né? Primeiro vez que um lembro da minha família aparece Então Aqui, ó, vou mostrar o embalagem aqui pra vocês Mostra aqui atrás Mostrou? Eu carro os três relampos uma coelha, né? Esse carro aqui eu já abri, gente Eita Eu já abri, mas... Eita, peraí Eu já abri, mas eu coloquei aqui de volta Porque, claro, devia ter Fazendo o vídeo abrindo Mas eu fiquei muito emocionada Porque um brinquedo de um filme Que ainda nem foi lançado Ó, carro... É o... Caros três relampou uma coelha Que aqui atrás, ó Aqui atrás da embalagem, ó Caros tree Leque McQueen Leque... Tá escrito aqui, ó Caros três... Caros tree Leque McQueen Que é relampou uma coelha em inglês Desenpick ser caros três O preço tem a foto aqui dele Nossa, eu comprei aqui lá Rihap, ó só Eu paguei 13,99 Peraí Pera, 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 pera Tá, deixa É que eu acho que eu tinha vindo o preço aqui Não, não Paguei 39, só 39,99 Isso aqui não tá aqui, né Então o outro preço Que eu já deve ter tirado Dois moços Vou tirar Dois moços no outro caixa Vamos abrir e mostrar logo O carro cheio de mais animado Esse carro aqui, gente Ó, McQueen Vou pegar a câmera Pô, camerinha Foca Foca, meu Deus Essa câmera tem que focar Deixa eu Ah, deixa Vamos deixar ser o começo Ó só Aquele por Aqui, por aqui, né Aqui os lados, ó Esse McQueen Tá um pouquinho, né A pintura dele Ficou um pouco Meio Não Ele não dá pra ver Mas a pintura dele Ficou meio Né Fora do normal Mas tudo bem Não tem problema nenhum Aqui desse lado Tá tudo bacaninho Ó só Aqui, ó Que tá Tem esse risquinho aqui, ó Mas não faz mal Ó só Aqui atrás dele A minha Não tem quase Nenhuma diferença Do do carro zoom, né Galera Ah, e eu vou comparar eles Só um segundo Que eu vou lá buscar O do carro Carro zoom Voltei aqui, gente Então vamos comparar Pegar aqui o do carro zoom Agora vamos comparar Aqui, ó Nos lados Primeiro, ó Só Pode ver que o do carro O do carroz 3 Aqui Ele tem isso aqui Igual do carroz 2 Só que isso aqui Não tá igual Aqui porque tá O coisa aqui do carroz 2, né E Porque tem esse Rostriso grande Aqui, ó E o do carroz 1 Tem um Rostriso pequeno, né Aqui, então Aqui Então Aqui Por aqui Ó só Dá pra ver O que o do carroz 3 Tem Um rostriso grande Em cima No capô E Tchau